Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos de volta aqui no nosso canal JNTV. Eu estive alguns dias fora aqui do nosso estúdio, né, porque colega céu de férias, eu estive, né, que cobri as férias dele, por isso que eu deixei de gravar algumas coisas aqui diretamente no nosso estúdio. Mas estou de volta e estou com muito prazer, com muita alegria, para levar até você os nossos conteúdos aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você aqui no canal JNTV. Nesta distância às vezes tão grande, aperta o coração no peito, ele responde, vem amor, vem me ver, que eu espero por você. O nosso assunto de hoje, mais uma vez, é o cantor Cristiano Neves, que tem passado dias piores da sua vida, né? O ano passado, ele esteve internado por um período grande no Hospital Beneficência Portuguesa, né, com o quadro de glicemia muito alto, né? O diabetes recuperou, voltou para casa, depois, esse ano, ele testou positivo para a Covid. Então, não está sendo fácil para o cantor Cristiano Neves. Na casa dele, no último sábado, dia 21, ele escorregou e acabou, né, machucando a coluna. E a gente sabe que tombos hoje são perigosos. Eu já levei tombo no banheiro, não é fácil. Então, um tombo, né, dependendo do tombo que você leva, você pode fraturar uma perna, fraturar um braço, né, a cabeça, dá um trauma. Então, com o Cristiano Neves aconteceu. Ele levou tombo, né, ele teve problemas na coluna, mas foi muito bem atendido, muito bem assistido, né? E está tudo tranquilo, ele está bem, né, de saúde, saiu da área de risco, né, e agora está tranquilo, está em casa. Gente, mas por que acontecem tantas coisas com o Cristiano Neves? Primeiro, é a questão da mídia, né, que eu já citei aqui, esta mídia marrom, né, que só enxerga o artista quando ele está por cima, né? Aí querem tirar realmente proveito. Eu não quero bater nessa tecla, porque já falei desse assunto, tem uma matéria lá, falando do cantor Cristiano Neves, que é injustiçado, né, pelas principais emissoras de TV, SBT, Record, Globo, quem mais? Tem outra aí também, RedeTV, já disse, RedeTV, SBT, Globo e Record. São as quatro TVs abertas, né, essas principais aí. Aí você se pergunta, um cara que é um super-humano, tão gente boa, tão legal, por que que vem acontecendo isso com ele? A gente não sabe, quem sabe é só Deus e tudo é no tempo de Deus. Agora, a injustiça do homem, não. A injustiça do homem faz porque ele é perverso. O homem, ele fere, ele mata, ele machuca, ele maltrata, porque isso é um instinto do homem. O homem, ser humano, né, faz isso. Então, eu estou aqui pra falar por que que o Cristiano tem passado, né, tantos dias piores na vida. Não tem resposta pra isso, não. Porque é um ser humano bom, é um cara que ajuda as pessoas, é um cara que grava músicas de cantores desconhecidos pra ajudar. É um cara que autorizou eu usar conteúdo aqui dele no meu canal. São poucos que fazem isso, né, você coloca um vídeo de um outro artista aqui, na hora você é barrado. Eu fiz uma, ó, é tanta injustiça. Eu fiz uma homenagem para um cantor chamado Alcino Alves, compositor que fazia dupla com o Teodoro, da dupla Teodoro e Sampaio. Ele era o Sampaio, né? Ou Teodoro, não sei, não, é o Sampaio. Eu fiz uma homenagem aos grandes compositores, pra você ver como é que as coisas são. Eu fiz uma homenagem aqui citando os principais compositores, né, que gravaram, né, João Mineiro e Marciano, gravaram Christian e Ralph, Chitãozinho e Chororó, e por aí vai. Trio Parada Dura, e por aí vai. Eu tive, assim, que humilhar, né, pra direção, assessoria desse compositor, que eu achava pra mim era um dos melhores. Hoje eu já tenho outra opinião formada. Eu tive que implorar pra esse cara, pra não perder o meu canal, porque eu fiz uma homenagem no canal e citei ele. Não poderia usar a imagem dele. Eu fiquei numa revolta tão grande. Eu sei que não é, não é, você não pode colocar na íntegra o material, mas você prestar uma homenagem pra um cantor ser injustiçado, corri o risco quase de ter perdido meu canal por causa de uma homenagem que eu fiz pro seu Alcino Alves. Eu fico me perguntando, a maldade do ser humano, como o ser humano é mal? Tá, vamos voltar então pro assunto do Cristiano Neves. Cristiano Neves passou quadro de glicemia alto, teve que amputar parte do pé. Cristiano Neves voltou pra casa, esse ano cheio de projetos gravando, levou esse tombo, voltou para o hospital, graças a Deus não foi nada grave, ele teve um livramento, né? Então é isso. Gente, o ser humano em si é complicado. Eu tava vendo uma matéria, essa matéria foi com o Ed Brito e Samuel. Ed Brito e Samuel é uma dupla que eu tenho o maior carinho, são os ciganos, né? Ed Brito e Samuel, já gravei com eles, já tive o prazer de apresentar shows do Ed Brito e Samuel. E o Ed Brito tava me contando, e contou também em rede social, que foi expulso de um show do Cristiano e Ralph. Então, isso é o que? É estrelismo o cantor, né? É quando cresce, quando está por cima, né? Faz isso. Eu me lembro muito bem no ano de 1995, quando a dupla João Paulo e Daniel chegou na emissora que eu trabalhava. Eu trabalhava numa emissora de rádio AM, né? Rádio Cidade AM 740. A secretária foi até o estúdio e falou, olha, José Nildo, tem uma dupla chamada João Paulo e Daniel. Eles já estão conhecidos no Brasil. Querem dar uma entrevista e deixar o disco de vinil. Era um bolachão de vinil para divulgar, bater um papo, se desse tempo, né? Eu falei, manda entrar, manda entrar a dupla João Paulo e Daniel. Entrou o João Paulo e o Daniel e o Paulo Henrique, se eu não estiver enganado. Paulo Henrique, produtor, o empresário, acho que também do Gene Giovanni. Entraram, cumprimentei. Nessa época não existia essa coisa de jabá, né? Jabá está em desuso hoje. De cobrar mesmo para tocar a música no rádio. Nessa época não existia. O cantor chegava, entregava o disco para você e fala, a música de trabalho é essa. Aos trancos e barrancos eu vou... Eu não me lembro a letra. Eu sei que era para trabalhar aos trancos e barrancos deste LP. Vinil, o disco de... Aquele discão, eles falam bolachão, mas o disco de vinil. Tudo bem, tá? Atendi a dupla, foram carinhosos comigo, né? Depois, até num programa de televisão, falaram, né? Da rádio, falaram do José Nildo também. Como tem um monte de gente aí que fala, né? Que gravam para mim. Eu não estou aqui no YouTube, não caí de paraquedas aqui. Eu estou aqui no YouTube porque tem um conteúdo, tem uma história para contar para os meus seguidores, né? E para as minhas seguidoras. Tá. Entrevistei a dupla Rio Negro e Solimões. Esse mesmo processo. O artista passava divulgando, ou às vezes só o produtor. Rio Negro e Solimões, muito bem e tal. A música que chamava Chuva, Chove. Nessa época também vinil, não tinha saído CD ainda. E por aí vai. Então, eu tive muitas passagens com esses artistas, né? Emissora que eu trabalhava, que era a Rádio Cidade. Mais uma vez, apareceu uma dupla lá, chamada Jean e Giovanni, com o disco Espuma da Cerveja, Você e Minha Vida. Primeiro disco da dupla. O primeiro não era nem CD, era um LP. Aí essa história de Brasília, eu nem acreditava nisso, que os caras andavam... Era uma variante, uma variante velha. Jean e Giovanni e uma dupla chamada Monetário e Financeiro. É, vieram na emissora de rádio da gente, pediram espaço, pediram pra tocar música. Ficaram o dia inteiro com a gente lá, participaram de todos os programas. Eu acho que, nessa época, eles não tinham nem dinheiro pra almoçar no restaurante lá. A churrascaria Caipira acabou dando o almoço pra eles, né? Enfim, a dupla participou do programa da manhã, do programa de 1 às 4 e das 4 às 7. Nós demos a maior atenção, conversamos com o Monetário e Financeiro, com o Jean e Giovanni, né? E aconteceu uma história muito engraçada, porque a variante deles não pegaram, e nós ajudamos a empurrar, inclusive, essa variante. Passaram alguns anos, né? Demos a maior atenção pra dupla Jean e Giovanni nos nossos programas de rádio. Passaram alguns anos, eles estouraram com a música do Pinóquio, né? Do maestro Pinóquio, Olha Amor. Eles vieram fazer um show em Alto Araguaia, na cidade que eu moro. Parque de exposição, o sindicato rural contratou a dupla, a dupla veio. Aí, tá, estouraram. Aí, nós achávamos, né, que eram íntimos, né, na dupla Jean e Giovanni. Chegamos, né, e falamos, ó, quando vocês almoçaram, inclusive, eles foram almoçar na churrascaria Caipira. Ora, quando vocês almoçaram, após o almoço, dá uma passadinha no nosso programa sertanejo, para vocês bateram um papo, falar da época que vocês vieram aqui e agora retornaram, fazendo muito sucesso com a música Olha Amor. Estava estourado em todo o Brasil, rodando em todas as emissórias de rádio. Aí, o empresário falou, olha, se vocês quiserem uma entrevista, tudo bem. A gente vai conceder a entrevista, só que no hotel. Falei, não, mas não tem como. Aí, o diretor meu, né, que é o João Maia, entrou, falou, mas não tem como eles irem na rádio, porque eles vieram aqui alguns anos atrás aí, três anos atrás, dois, e nós demos a maior força. Não, passado é passado, agora a dupla está fazendo sucesso e não vai dar entrevista ao vivo, na rádio, tem que ser no hotel. Aí, o João Maia, né, que não me deixa mentir, falou, então, tudo bem, valeu. A Miss Brasil, Priscila Furlan, estava nesse evento também, a Miss foi lá, deu entrevista para a gente e foi muito legal. Só que nós, radialistas, ficamos constrangidos, nós ficamos chateados com isso, porque nós ajudamos a dupla no começo da carreira. Mas, José, por que você está falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa, as emissoras pequenas, não está fazendo sucesso, você ajuda. É assim. E quando fazem sucesso, não é o caso do Cristiano Netos, que eu conheço, toda vida, desde quando ele estourou com a música Carta no Quintal lá, que ele é um cara humilde. Mas tem muitos artistas que algumas emissoras de rádio fecham as portas, mas não estou defendendo TV, aqui porque a gente sabe que ali são urubus mesmo, né? Então, eu estou falando desses artistas e da queda desses artistas. Eu estou remetendo um assunto, ah, mas aí você fala mal da TV, fala mal do rádio que paga, não sei o quê, e agora está defendendo? Não, estou falando de artista que trata as emissoras de rádio e até a TV pequena dessa forma. Torce para fazer sucesso, aí fica esnobando, não atende, como o Gustavo Lima fez uma vez, não atende os fãs do camarim, né? Ou então é só pulseirinha para 20 pessoas, aí é só a família do cara que contrata também que entra, né? Nesse caso. Então, gente, o que eu estou falando é o seguinte, Quando o artista pede o espaço que você dá e depois ele desconhece, no caso da dupla Jean Giovanni, não passaram muito tempo, não, né? Não passou muito tempo, a dupla caiu, perdeu gravadora, né? Foi a maior luta para voltar por cima de novo. Eles ficaram uns dois anos sem gravadora, né? Quase que não conseguem gravadora, né? Por tratar mal as pessoas e a imprensa. Mas o quadro virou e eles voltaram a fazer sucesso de novo. O quê? A crista cai. A crista cai. Mas no caso do Cristiano Neves, né? Eu nunca vi falar que Cristiano Neves tratou mal algum fã ou fã ou emissora ou a imprensa, nunca. Eu nunca vi falar que o cantor Leonardo foi snob com a imprensa ou fã, a não ser que o cara foi muito inconveniente. Aí sim, aí é outra, o cara sai da casinha e é outra história. Nunca vi. Nunca vi o Daniel, da dupla João, Paulo e Daniel, saudoso Daniel, tratar mal as pessoas. Eu nunca vi. Eu contei a história desse Alcino Alves porque eu quase perdi meu canal. Por causa de uma homenagem que eu fiz aqui, né? Então, gente, tem dois pesos. Tem aquele artista que pede espaço e depois esnoba. E tem aquele artista que pede o espaço e continua reconhecendo. É o caso do Cristiano Neves. O Cristiano Neves, ele tem um carisma tão grande, né? Pelo Raul Gil, pelo Ratinho, pelo Siqueira, que apresenta o programa na rede TV, né? Pelo pessoal da Record. Ele tem um carisma muito grande. Ele tem esse reconhecimento até hoje. Por que eu fiz essa comparação de quem reconhece e de quem não reconhece? Para vocês entenderem como é que é este mundo cão, né? Que é o mundo artístico. Tem muita gente aí, né? Que vira as costas para você. Enquanto uns que fizeram sucesso no início, continua do mesmo jeito, claro, com uma certa produção, com uma certa assessoria, porque o cantor precisa de proteção, porque você vai enfrentar a subida de um palco. Ali tem muita gente. E o fã, você sabe. Ele arranca um relógio, ele arranca um anel, ele faz o que ele quer, achando que ele tem esse poder. Então, o artista tem que ter aquela segurança toda, mas esnobar, não. Então, citei esses artistas que no início da carreira pediram espaço, né? E depois pisaram. Pisaram e tiveram um troco, né? Já vi um monte aí que acabou dupla, que não tem mais dupla, que não consegue formar mais dupla e nem fazer sucesso. Então, é isso. Então, o importante é a gente saber dar o valor, né? Dar o valor para as pessoas que reconhecem. Eu, quando comecei a divulgar vídeos aqui do cantor Cristiano Neves, eu tive um apoio grande, mas grande. Ele gravou um vídeo pedindo inscritos aqui para o meu canal e foi muito legal. Por isso que eu, hoje, eu fiz um balanço do que merece ter aí o nosso olhar, merece ter a nossa atenção e merece ser tocado no rádio e de quem passou, fez sucesso. Talvez, hoje, continua, né? O caso do Gene Giovanni, do Rick Renner, né? O Rick Renner, eu vou te contar. É uma dupla maravilhosa, mas o Rick é um cara muito ignorante, mas dentro das proporções, é um cara que sofreu muito com o problema de saúde do Renner. Mas é uma história que eu vou contar em outra matéria, tá bom? Gente, era isso. Você entendeu o que eu disse aqui? A questão do artista que pede o espaço e continua valorizando, né? A quem ajudou e aquele artista que esnoba, né? O seu Alcino Alves. Eu nem sei o que ele está fazendo, se ele ganha. Será que o Ecade está pagando ele? Se ele continua compondo? Porque ele é um bom compositor. Tomara que o Ecade continua pagando ele. Porque o Teodoro, ó, nem precisa dele, né? Não precisa. Achou outro lá e está indo muito bem. Mas aqui, eu não guardo rancor de ninguém. Eu desejo para o seu Alcino Alves, que tentou me prejudicar. Boa sorte para o senhor, viu? E tomara que o senhor continue escrevendo lindas poesias. Lindas músicas. Forte abraço, gente. Fiquem com Deus. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Deixe o seu joinha aqui para a gente continuar criando conteúdos no canal JNTV. Até breve. Esta distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Ele responde Vem, amor Vem me ver Que eu espero por você Eu não vou deixar o seu like. Eu não vou deixar o seu like. Obrigado.